O Ministério de Minas e Energia informou que as instituições do setor elétrico têm trabalhado para garantir que não haja risco de racionamento de energia no país devido à redução do volume de chuva. A situação também tem sido discutida na sala de situação do governo federal, criada para agilizar medidas que garantam o fornecimento para toda a população. Cerca de 65% da produção de eletricidade no Brasil é por meio de hidrelétricas.